Jefinho está confiante que pode reconquistar Lona. Você sabe o quanto tempo eu esperei por isso? E Preciosa anuncia que tem um novo advogado, Miguel. Ele aceitou ser o meu advogado. Quer dizer, não aceitou um contrato ainda, mas se dispôs a ser meu conselheiro. Isso não faz sentido nenhum, Miguel quer destruir os nossos planos. Preciosa, eu não vou deixar que isso continue. Hoje, se liga nesse fuzuê.